Você imagina entrar num fliperama nos dias de hoje? Claro que aqui no Japão tem um Game Center, um em cada esquina. Só que tem jogos novos, máquinas com realidade aumentada, virtual e tudo mais. Mas já pensou em entrar em uma casa de arcades com jogos e máquinas dos anos 80 e 90? E com gente jogando como se fosse naquela época? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E ainda mais, eu vou te mostrar como foi a minha passagem pelo Super Nintendo World. O parque da Nintendo. Conhecer a Universal Studios Japão. O aquário de Osaka, que já foi considerado o maior aquário do mundo. Você vai viajar comigo por Osaka. Conhecer os principais pontos turísticos. Visitar a Capcom Store. A loja dos estúdios Ghibli. E até uma loja do Godzilla. Que tem até um Ultraman em tamanho real. E não é só isso. Eu também visitei a sede da SNK. E o estágio do jogo The King of Fighters. É muita coisa, né? É por isso que a gente vai começar logo. Então... Bora! Para você se situar. Osaka é onde fica a Universal Studios Japão. Um parque temático dos filmes da Universal. Como Harry Potter. Tubarão. Jurassic Park. Homem-Aranha. Enfim, tem um monte. Não tem só recriações dos locais icônicos desses filmes. Como tem também alguns brinquedos de realidade virtual. Que te fazem, literalmente, participar desses filmes. Também tem locais reservados para os animes que fazem sucesso por aqui. Quando eu fui, estava uma febre de Kimetsu no Yaiba. Ou Demon Slayer. E lá também fica o Super Nintendo World. O parque da Nintendo. Eu tenho pouquíssimas imagens de quando eu fui para lá. Tem uns stories que eu postei no Instagram. Aliás, se você não me segue, me segue lá. Arroba Vitori Sui. Gravar mesmo foi pouca coisa. Essas imagens que você está vendo. São de vídeos que eu fiz para mostrar para alguns amigos. E você vai me perguntar, por que você não filmou nada, Sui? Na verdade, eu realmente fui para passear. Mas não se preocupe. Esse ano eu vou retornar e gravo tudo para você, ok? Até porque está para inaugurar o parque temático da Nintendo. Na Universal Studios da Califórnia. E pelas imagens, parece que é bem parecido com o que tem aqui no Japão. Aí a gente junta tudo. Igualdade, diferença, inauguração. Tudo num vídeo só. Mas o que eu gravei dá para você ter um gostinho. Essa é a entrada do parque. E como o parque da Nintendo estava meio que inaugurando. E era bem o comecinho. Para a divulgação, o Mario estava por toda parte. Inclusive, era ele que dava boas-vindas a quem chegava. A Universal Studios deu bastante destaque para o universo da Nintendo. Eu até comprei algumas coisinhas. E vou te falar que não estava um absurdo de caro, não. Você vê que eu até encontrei uma imagem que eu esbocei fazer um vídeo. Só que depois eu desencanei. Porque de verdade eu tinha ido para dar uma relaxada. E eu tenho certeza que você faria o mesmo, né? Mais uma coisa. Para quem é fã de Harry Potter. Além de ser um dos locais mais disputados do parque. É também a reconstrução mais fiel de Hogwarts. Realmente você se sente no universo do filme. Além de ter um brinquedo de realidade virtual. Que te coloca numa partida de quadribol com o Harry. E todos os personagens do filme. Olha, vou te falar. Já deu até vontade de voltar lá, hein. Outro local que eu dei uma passada por lá. Foi o Aquário Kaiucan. Que na época que foi inaugurado. Era o maior do planeta. Hoje, com certeza, não deve ser mais. Só que mesmo assim, você se sente minúsculo. Principalmente quando chegamos na parte onde tem as grandes baleias. De fato, dá para ficar ao lado de alguns desses animais. Algo que me deixou bem impressionado. É que os peixes, mamíferos, aves. Que vivem naquele aquário. Estão em paz. Sabe, parece que nem tem pressa. E nem se sentem observados. Porque é meio que isso. Eles nem sabem que estamos do outro lado do vidro. Aliás, nem devem saber que estão em um aquário. Exatamente pelo tamanho do local. Ah, e tem peixes de várias regiões. Inclusive do Brasil. Outro ponto importante, se você for para esse aquário. A sensação é de estar fazendo uma viagem pelo planeta. Pois, além da entrada já te presentear com um corredor. Em que é possível ver a imensidão de água e de vida que existe naquela parte. Cada local tem um clima próprio. Vou te dar um exemplo. Quando vemos os pinguins, o clima deles é de um local mais gelado. E portanto é um ambiente frio. Agora, se estiver observando peixes tropicais. A temperatura já é mais alta. Então, esteja preparado com roupas para todas as estações. Ah, quase ia me esquecendo. No final tem um local reservado para águas vivas. E é realmente incrível. Como esses animais tem cores e brilhos surreais. Muitas vezes parece que não tem nada no aquário. E quando se acende a luz, ocorre uma reação química. E um show de cores aparece. Pena que a câmera não consegue capturar todas essas cores. Pelo menos com a sua beleza inteira. Então, recomendo você ir pessoalmente. Com certeza, o local mais visitado e movimentado de Osaka é o Dotonbori. Um local de comércio, passeio, com muita comida e muita coisa legal para as pessoas como nós. Que gostam dessas coisas geeks, interessantes e tals. O símbolo do local é, sem dúvida, o Glico Running Man. Que é um outdoor gigante. O que mais se vê é gente tirando foto ao lado ou imitando a posição do cartaz. Por ser praticamente uma tela de LED, a noite fica todo iluminado. E tem uma curiosidade. O fundo do outdoor já foi trocado cinco vezes. A cada conquista esportiva importante, o fundo ganha alguma adição. Os restaurantes, vou te falar, são um espetáculo à parte. Com dragões saindo da fachada, outro com o Homem-Aranha no todo. Um enorme caranguejo se movimentando. E tinha até o Exterminador do Futuro segurando os ingredientes para um lámen. Grandes personagens estão em toda parte. Colocaram até setas com a direção e a distância até esses locais. Em Estados Unidos, Coreia, Canadá, França. O Brasil tá aqui, ó. São apenas 17.382 quilômetros. Uma viagenzinha aí de um dia e meio. Tá, Isui. Mas tem algo relacionado a games em Osaka? Ô, se tem. O mais legal é que nesse ponto, o novo e o antigo se convergem como nunca. A Fran queria muito conhecer Shinsekai. Que é um distrito popular de compras. Que foi aberto logo após o Japão perder a guerra em 1945. E lá, além da comida ser muito barata e até rústica. Tem alguns restaurantes que usam caixas de garrafas como bancos. Só colocam uma almofada em cima e tá chique. Shinsekai literalmente significa mundo novo. Mas de novo não tem nada. Tem muita coisa antiga. Inclusive, eu estava passando por uma rua e ouço uns barulhos familiares. E uns sons de chiptunes bem conhecidos. E quando me viro, aparece isso aqui. Um fliperama com jogos dos anos 80 e 90. Todas as máquinas são da época. E tudo que vemos apenas em vídeos daquele tempo. Reunidos num lugar só. Demais, né? Reparem que logo quando entro, tem uma máquina de versus Super Mario Bros. Que é basicamente o primeiro Super Mario. Só que de duas pessoas. O Mario é o Player 1 e o Luigi o Player 2. Eu digo que é basicamente o mesmo game. Porque tem umas leves mudanças de design nesse jogo. Onde esse tiozinho tá jogando. Dá pra reparar que são máquinas de puzzle. Em que temos que juntar uma linha horizontal de quadradinhos tipo Tetris. Ou cores iguais. Como Dr. Mario e Puyo Puyo. Olha uma curiosidade. Lá no Street Fighter no canto, tem um 2P. Bem na parte de cima. Porque essa máquina só se joga no controle 2. Eu não filmei direito. Mas a máquina tem apenas um manche. E isso é porque a máquina do Player 1 está do outro lado. Que vai aparecer no vídeo mais pra frente. Dá pra entender bem pra quem viu o anime High Score Girl. Que eles se enfrentam exatamente desse jeito. Com cada um numa máquina diferente. Quando foi lançado o Astro City Mini. Muita gente nem sabia direito o que era aquele arcade. E na verdade Astro City era um modelo de gabinete produzido pela SEGA. E muitos jogos tinham esse modelo. Por isso ficou bem popular por aqui. Nessa parte do vídeo dá pra ver bem vários Astro City. Agora ó, nessa imagem dá pra ver o que eu te falei. Que esse Street Fighter só tem um manche e um jogo de 6 botões. E em cima tá o 1P. Fala a verdade. Até parece o Game Center do anime. E você percebeu a sequência de máquinas Astro City. Todas iguaizinhas. E também do mesmo modelo. Só mudando o jogo e as instruções de comando. E pra que serve cada botão. Essa parte tem o Shumamps. E tem o Area 88. Ou UN Squadron. Um jogo bem popular de navinha. Baseado num mangá que se valorizou bastante ao longo do tempo. Tô até pensando em fazer um vídeo sobre esse jogo. E de relance deu pra ver a logo incrível da Irene ao lado. Com o divertidíssimo Beaten Up Ninja Baseball Batman. Esse Street Fighter 2 Champion Edition eu dei uma jogada. E tenho que falar pra vocês. As máquinas que chegavam pra gente aí no Brasil. Eram bem alteradas na dificuldade. O jogo dessa máquina estava bem fácil. Os jogos da SNK geralmente tinham um nível de dificuldade. A vista na máquina. No canto inferior da tela. Mas os da Capcom não. E por isso não dava pra saber. Em qual dificuldade o dono da máquina tinha deixado. E outra coisa é que essa máquina tinha dois jogos. Dá pra ver que tinha Street Fighter 2 Champion Edition. E Marvel vs Street Fighter. E agora sim. Dá pra ver direitinho a máquina que eu mencionei. Com apenas um manche. E um jogo de botões. E o 1P em cima da sua. Entre aspas irmã. E pra finalizar esse tour por esse Game Center. O Versus Super Mario Bros. Agora com mais detalhes. Eu saí de lá feliz da vida. Achando que tinha encontrado a mina de ouro de Shinsekai. Mas não. Esse era apenas um de vários Game Centers clássicos da região. Uns maiores. Outros menores. Alguns só com jogos de luta. Outros só com Shumamps. E tinha até alguns bem pequenos. Que eram apenas um corredor. Com 5 ou 6 máquinas. Em Osaka também fica a Capcom Store. Com esse mega Ryu dando boas vindas. E centenas de lembrancinhas relacionados aos jogos da Capcom. E nesse mesmo andar. Tem artigos do Ultraman. Uma loja movimentadíssima do estúdio Ghibli. Quem gosta de anime sabe. O quanto esse estúdio tem fãs no mundo todo. O Totoro é um personagem ímpar na cultura pop. E dava até pra tirar foto com os 100 faces da animação. A viagem de Chihiro. E tinha uma loja inteira de Godzilla. É. Os japas adoram o Godira. Eu também dei uma passada no bairro coreano em Osaka. É tipo o bairro da liberdade no Japão. Só que com coisas coreanas. Que sim. Tem alguns costumes bem diferentes. Principalmente na comida. E pra finalizar. Não dá pra ir em Osaka. Sem passar na sede da SNK. Essa filmagem eu fiz do meu carro. Porque eu já tava indo embora. E é claro. Que eu tive que passar em Osaka. No viaduto. Que é estágio. Do The King of Fighters 98. E aí. O que você mais gostou em Osaka? Eu tô muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se quiser ganhar um coração meu. Comenta aí. Qual o seu jogo preferido de fliperama. Será que ele estava lá naquele fliperama que eu fui. Ou não. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Você viu no vídeo de hoje o tanto de coisa que eu postei nos stories do Instagram, né? Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Obrigado. E aí E aí E aí Vamos lá.